Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, vamos voltar aqui novamente com o assunto Neymar e Bruna Marquezine e olha só que coisa interessante aconteceu, Neymar acabou aí fazendo um contato, é galera, ele acabou quebrando o gelo e fazendo um contato com Bruna Marquezine e muitos internatos já apontaram até como uma volta ou início de uma volta enfim, vocês vão entender já já o que está acontecendo, antes peço para vocês se inscreverem no canal mais de 80% passam aqui, se esquecem de se inscrever, então não se esquece dessa vez e deixa o seu like olha só o que acontece, na parte da manhã eu coloquei um vídeo onde a Bruna Marquezine fez um desabafo mais um desabafo enorme sobre tudo que aconteceu recentemente, principalmente no carnaval se vocês não viram esse vídeo, confere um vídeo anterior a esse aqui, ela fez aí um longo desabafo foi um vídeo mais ou menos 5 minutos, dos quais 4 minutos praticamente foram dela falando, ok? e olha só o contato que Neymar fez com Bruna e veja bem o que ele disse também fico sem entender, sou fã dela como atriz e como mulher, o que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter, agora tem que respeitar sim quem ela é como atriz mas fique tranquila bro, só buscam falar besteira, quem tem luz e você tem demais carinho e respeito sempre terei e te defenderei, porque eu sei quem você é é galera, o Neymar aí foi em defesa da Bruna Marquezine, como eu disse, muitos internados já estavam apontando isso como uma possível volta, mas até agora o que sabemos, ela andou e andou exatamente não sabemos até o fechamento dessa matéria, se ela acabou respondendo ao Neymar mais uma vez no carnaval, ela já deixou ele no vácuo lá e muitos dizem que por isso que ele também ficou com a Anitta ele foi conversar com ela, ela deu as costas pra ele, ele ficou digamos boladão, chateadão, etc e acabou aí fazendo o que fez, e agora mais uma vez, por hora ela não respondeu a ele portanto galera, essa volta aí, vamos aguardar um pouco mais né começa assim como quem não quer nada, eu acho que ele deu ali uma digamos tentativa né o que vocês acham hein, essa história vai render muito daqui pra frente nos próximos anos não é possível, essa história não acaba, mas também não se concretiza né caramba, o que faremos aí, o que podemos dizer, o que seria o melhor pra eles hein eu não sei mais de nada, eu claro, penso que um casal que não deu certo uma vez tentou a segunda, beleza, não deu certo duas vezes, terceira, quarta é bem difícil né mas não é impossível, essa é a minha opinião, e vocês acham que dá pé, tem pé esse relacionamento ou ainda, comentem aqui, deixem o like pro vídeo, se inscrevam no canal notícia dos famosos aqui no canal Hot Notícias